Meu 62 custa caro pra eu sarrar em qualquer bucita Meu AK custa caro pra eu sarrar em qualquer bucita Minha Glock custa caro pra eu sarrar em qualquer bucita Só quero as faixas rosas que raspam na quinta-feira Ela tá com a perninha tremendo ou mesmo assim faz o movimento Ela tá com a perninha tremendo ou mesmo assim faz o movimento Tô dubinou, descendo, dubinou, descendo Rebola tua cara, olha a pica, continua Tô dubinou, descendo, subinou, descendo Rebola tua cara, olha a pica, continua Taca, 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 tcheca Faz o movimento, descendo, descendo, subinou Descendo, 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 faz o movimento Subinou, 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 descendo, subinou Taca, 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 taca Descendo, descendo, descendo As carinha de quem não vale nada Subindo, subindo, subindo Descendo, subindo, subindo Aê, é o DJ Igor Sanchez, Cena Orosz O DJ de vilão é terrorista, mulher Vira bugir por isso, cara Vamo que vamo, o DJ Igor Sanchez, o DJ vilão Moleque tá parando tudo É a trampa dos farta Que chamar é pra pué tudo Precuso imitações